MÚSICA MÚSICA Próximo convidado Existe juraça Quem poderá Esclatar da injustiça? Quem poderá Nos salvar da injustiça? É o mesmo, que é isso. O grande mestre é amigo de quem foi deixado Os vagas, os traidores e aqueles que não merecem Mas ele veio de longe e salvou o mundo inteiro E mesmo assim, os olhos da lei não desistam de guardar Quem poderá salvar a injustiça? 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 Música 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 Você já me deu um soco na cara. Seis de ordem! o que você quer que eu vos me derrubo? Seis de ordem! Eu vejo que amei! Para vocês! Vamos lá. Vamos lá! 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 Não, não, não! Não, não, não! 3 Colão Nossa maior bola do céu, né? Eu tô 3 ataques, né moral? Que isso?! Que isso, ó. Prefiro derrota. – Sita uma afiante. – Hino dos trêswalks! – Lensa a chanda me negar! – Ak, vai lá fora. – De nada! – Ah! – Verso em йогоponda, mealinhas! Som the hairota. É isso aí galera, vamos aproveitar a cantina aí, tem um caldo delicioso ali pra gente. Pessoal do Mano aí no Carriza, pessoal do Gavicei aí no CD. O Bruno também tá no CD, lançamento aqui no Caveira. Daqui a pouco não tem mais aí, valeu? Dois pague oito. Não, mentira. Dois pague oito reais. Não te pegue com o mercenário. E fie a promoção dos seus clientes. Ei, som, 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 ei, som. O que é isso? Ihhh Ihhh Não sei se não vai mudar Parece que não Parece que não Antes que não, antes que não Oi, ei Ah, 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 ah Oi Oi É muito bom esse salto. Tem música lisa, gente. Eu queria confiar. Se eu conecto as latas, se vocês forem rodar, eu quero tirar uma câmera de bateria. Vamos lá. 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 O que vai ser? O que vai ser a terceira? 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 O que vai ser? O que vai ser a terceira? O que vai ser a terceira?